Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu sou o Raid, pra quem me conhece, que hoje tá virando Tio Natamba e vou trazer a minha coleção de armas Free Fire. Esse vídeo aqui vai ser diferente, vai ser de tica, vai sim eu mostrando as minhas armas do Free Fire, as minhas skins, se a minha voz de Fifi viver é ruim, porque eu tô meio tripado ainda, só vai rapaziada. Isso porque eu não postei vídeo nem segunda e nem domingo, só vai rapaziada. Então pra minha questão, você deixa lá no vídeo, inscreva no canal e é nóis. Então bora mostrar as skins de armas que eu tenho aí e é nóis. Então rapaziada, bora mostrar as minhas skins de armas, só rapaziada. Eu não sei que algumas são raras ou não, só rapaziada. Então bora aqui, minha voz de ferro é muito ruim rapaziada, porque como eu já falei, eu estava muito tripado, por isso que a minha voz tá ruim. Eu tô meio tripadinha aí, só rapaziada. Então bora aqui, bora. Eu tenho essa skin da grosa, ó o meu inscrito me chamando aqui, também tem essa skin da fama, tem tipo, tem e tá em 94, tem bem bastante, tem plasma e tá algo e tá parafal, eu não tenho, só rapaziada. 10 veita eu também não tenho, garapinho também não tenho, só ver. E eu vou passando aí rapaziada, e vocês vão vendo. Comenta aí rapaziada, que vocês viu alguma skin de arma rara aí, comenta aí só rapaziada, porque eu não entendo muito dessas coisas, tá ligado? Então bora aqui, bora. M1014 eu tenho bastante skin, eu tenho 3 skins e tal, tá as alpes eu não tenho muito, tá a águia eu tenho, tá as 18 eu tenho, tá a M500 eu tenho, só rapaziada. Tipo, quase a maioria eu não tenho, só rapaziada, por quê? Porque álcool não lança, às vezes lança, eu não tenho diamante para pegar, tá ligado? Aí fica desse jeito, tá ligado? Ó, o punho só tem o primeiro, as granadas eu tenho bastante, só ver, tem bastante, cara minha voz tá muito ruim rapaziada. Que isso é louco, mas mesmo assim que minha voz ruim, eu trago o vídeo para vocês, só rapaziada, para não faltar nada aqui do canal. Ó, e as lanças, lanças assim eu não tenho. Então rapaziada, esse aí rapaziada foi o vídeo, essas foram as skins que eu tenho de arma, só rapaziada. Comenta aí que você, que eu tenho, tipo, algo, pelo menos uma skin rara aí, comenta aí só rapaziada, porque eu não entendo muito dessas coisas. Então muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal, é nóis. Falou, é nóis e até sexta aí, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho